E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa não, rapaziada. Acabou de acontecer uma coisa que me assustou bastante, mano. Que foi relacionado a alguma passageira do Uber, aonde eu faço as pegadinhas ali, né? Fazendo Uber com a Porsche Panameira, já fiz de Corvette, já fiz de Audi R8. E mano, eu fui tipo, ameaçado, velho. Tipo, eu tava aqui no meu computador de boa. Tava aqui fazendo minhas coisinhas. Ali no meu cantinho, tá ligado? No meu cantinho aqui, bem suave, fazendo minhas coisas. Quando de repente, do nada, apareceu esse maluco. Vou mostrar pra vocês, direto na parte em que ele teve contato comigo. Vou colocar aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Antes, eu quero dar um aviso rápido, tá? Um aviso bem rápido, se liga aí. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma onde eu venho investindo meu dinheiro muito top. Que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e acabei me tornando um binomista. E eu quero que vocês se tornem também. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável. Permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma, você tem diversas informações. Aonde você vai aprender a estar investindo seu dinheiro da melhor forma. E além de tudo, você também pode estar praticando com seu dinheiro demo, antes de estar investindo seu dinheiro real. Você se cadastrando na Binomo, através do meu link que tá na descrição desse vídeo aqui, você vai ter benefícios exclusivos. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês o investimento que eu acabei de fazer e foi muito bacana. E eu quero compartilhar com vocês. Se liga só. Olha isso rapaziada. Eu acho que isso aqui vai subir. Vou fazer um investimento de 20 dólares, hein? Ó. Será? Antes do limite de compra, hein? É. É isso. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olha lá. Ai, 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 ai. Tem que continuar subindo, hein? Tem que continuar subindo, meu investimento é um sucesso. Aprendi tudo dentro da plataforma, tá galera? Ai, 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 ai. E noooom. Aí moleque, ó. 28 dólares de retorno. Vocês viram aí rapaziada? Que top, mano. Tudo isso eu aprendi dentro da plataforma da Binomo, porque lá tem diversas informações. Você também pode estar praticando com o seu dinheiro demo. Basicamente, você deve prever se o gráfico vai subir ou se ele vai descer. Mas não se preocupa. Dentro da plataforma, com o dinheiro demo, você vai aprender tudo isso antes de estar investindo o seu dinheiro real. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, que é permitida apenas para maiores de 18 anos, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Já vai lá, se cadastra. Eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Bora lá. Bom, agora galera, o negócio é o seguinte. Vou colocar aqui a parte onde esse cara, mano, veio com tudo para cima de mim. Vou mostrar para vocês e no final eu quero que vocês deixem a sua opinião. Porque eu confesso, estou bem assustado, mano. Estou assustado e tipo, não sei aonde isso pode parar. Então, olhem aí e tirem as suas conclusões. Olha, rapaziada. Esse número já está me ligando, mano. Tem um tempão, mano. Um tempão, rapaziada. Eu vou atender e eu não faço ideia de quem é. Ultimamente eu tenho recebido nas ligações nada a ver, mano. Cobrança de onde eu não tenho dívida, oferta de operadora. Caiu a ligação dele. Tomara que ele ligue de novo. Mano, é cada uma, rapaziada. Tipo, mano, vocês não têm ideia. Tipo, agora tem aquele negócio que parece que quando é uma central telefônica, eles te ligam o número que é 4004, tá ligado? Ó, o mesmo número. Vamos atender. Alô? Quem é? Alô, é o Mike? Oi, quem é? Ô, Mike, é você que está falando aí? Não importa quem que é que está falando, não. Não, você está me ligando aí faz tempo já, cara? Eu nem tenho seu número salvo. É, que bom, e nem vai ter, irmão. O negócio é o seguinte. Não, agora já tem, você está me ligando, velho. Eu te conheço, sei onde que você mora, sei a cidade que você mora. E é o seguinte, cara, não sei o que você está fazendo aí. Como que você conseguiu o meu número para começo de conversa? Não é da sua conta. Claro que é da minha conta, você está me ligando aí, está falando desse jeito aí, não é da minha conta? O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, você vai me ouvir agora. Se você quiser saber quem que eu sou, quiser me encontrar, aí o bagulho vai ser diferente, está ligado? Não, eu... O negócio é o seguinte, eu sei que você está pagando de Uber aí, você faz uns vídeos lá para o teu canal, que é esse canalzinho de merda teu aí. Ah, sai daí, ó, seu invejoso. Vai falar do trampo dos outros? Você fica colocando o trampo dos outros aí, não tem o carro. O que? Só porque é um carro bacana. O negócio é o seguinte... O que que tem a ver o carro, meu amigo? O negócio vai ficar chapa quente para o teu lado aí. É, mamãe, eu não estou te entendendo. O que que aconteceu? Você está entendendo sim, você não é trouxa, irmão. O que que aconteceu? Porque... Eu queria saber duas coisas. Você colocou no teu carro aí, você presta mais atenção nas minas que você anda, velho. Porque essa mina aí é minha ex-namorada. Que mina? É o seguinte, é uma ex-namorada minha. Mas que mina? Não, mano, porque a gente não toca ideia ainda, e eu gosto dela, e a gente vai voltar, tá ligado? E é o seguinte, você fica colocando ela no teu carro aí, enchendo a cabeça da mina das ideias, e eu não estou curtindo isso aí, não. Para a tua chapa esquentar, maluco, é rapidinho, você vai ver. Eu não sei nem do que você está falando, velho. Eu de você, irmão, ficava pianinho, e prestava mais atenção nas minas que você coloca no teu carro, para não colocar mina de malandro, velho. Porque lá na cadeia, os malucos não tem conversinha, não. É, mas... Os malucos conversam, o papo é retinho, o papo é curtinho contigo. Eu não sei nem de quem você está falando. Para o começo de conversa, eu não sei quem que é você. Eu acho melhor você não saber mesmo, não. E eu não sei quem é você. Eu não sei onde você conseguiu o meu número. Vai ser o papo curtinho, mais curtinho que você vai ter na sua vida. Tá, então você quer que... Você fica pagando de Uber aí, é até sacanagem, porque eu tenho vários amigos Uber, parça aí, que também já não está gostando disso aí, não. Mas o que tem a ver, eu também... Você fica pagando aí, queimando os caras. Eu não posso fazer uma corridinha? Então fica avisado para você aí, fica avisado. Você colocar minha mina de novo, você sabe quem que é. Eu não sei quem que é, quem que é. Essas presepadas suas aí, um bagulho... Para começo de conversa, o Uber é uma pegadinha. Onde eu logo com o aplicativo real, que é um carro inversa, e as pessoas que entram na viagem são completamente aleatórias. Pegadinha, pegadinha, o teu... Ah, o mais respeito, por favor. Respeita a minha avó, rapaz. Ah, você está enchendo o meu saco, mano. Você pegou o meu número para isso? Quem que é você? Fala quem que é você, já que você é tão homem. Se você quiser saber quem eu sou... Você é tão homem assim, por que não fala quem é? Está aí se escondendo aí, ligando o telefone, sem nem ter meu número. Sem nem ter... Eu não sei onde você mora, velho. Então você fica esperto aí. Fica esperto. E o que é saber onde eu moro, a cidade que eu moro? Olha isso, mano. É. Fica esperto. Qualquer pessoa sabe onde eu moro. É o jeito que você tem, então os parceiros, eu tenho os meus também. E para o negócio ficar feio para o teu lado aí, é dois palitos. Tá, mas espera aí. Então você fica esperto. Você está brabinho, cara? Você está meio exaltado? Para começo de conversa. Não, você tem que pegar e explicar. Em qual veículo sua ex-namorada, namorada, pegou o Uber comigo? Nem deve ter pago esse carro aí. Deve ser do teu pai esse carro. Vai, vai. Dentro do banco? Financiado? Aí, ó, fica pagando de malandro aí. Vai, vai dar o... Quem que é, cara? Você sabe. Eu não sei quem que é. Nos últimos seis meses, eu embarquei mais de 20 passageiros. Então você fica esperto. Não coloca a moelhinha lá no teu carro, não. Ué, mas vai estar escrito na testa dela? Se eu ver o bagulho, vai ficar louco. Ela é minha ex, velho. E cá, você superou. Ela é sua ex. Tá, então não é sua namorada. Você ainda fica... Você... Mas... O que ela falou para você? Que ela é minha namorada? Que ela tinha namorado? Que não tinha? Ué, se você... Eu convido o que ela falou para você. Se você viu o vídeo aí, você viu tudo o que ela falou? Cara, tu fala, hein? Parece uma maritaca. Tá com o motor no meio da bunda? Tem que falar quem que ela é primeiro, né? Para eu saber, ter a noção, porque... Você não fala aí quem que é? Só me liga aí acelerando. Parece que está com rádio no... Vou acelerar mesmo. Vou acelerar mesmo. Vou acelerar o que? Você acha que está acelerando quem? Você sabe quem que é. Que papinho furado aí? Eu sei onde que você mora. Papinho furado. Você é da tua vida, rapaz. Eu sei que você é um merda. Ah, todo mundo sabe da minha vida. E eu também. É, talvez as coisas não estejam muito bem não, né? Mas... Hã? Mexe comigo no CD. Eu não sei nem quem que é o C, velho. Seu porra. Dá licença. Eu não sei nem quem que é o C, velho. Ah, desligou. É, rapaziada? Tipo, do nada. Do nada. Eu não faço ideia de quem que é essa pessoa. Desligou aqui, no meio da ligação. Eu não faço ideia, mano. Tipo, poxa, mano, eu estava aqui. De boa. Começou a me ligar, começou a me ligar. Eu falei, mano, tem coisa estranha. Quando alguém começa a me ligar demais, tem coisa estranha, sabe? E... Olha as coisas que esse rapaz aqui veio falar na ligação. Tipo, ele fala de um jeito como se eu soubesse, né? Quem que é a passageira que entrou no Uber comigo, né? Teve a última que a gente conheceu no Uber. Porém, teve diversas outras. Então, tipo, mano... Não tem como, tipo, eu adivinhar, sabe? Quem que é. Não tem como eu adivinhar. No caso, parece que ele quer que eu adivinhe. Porque ele não falou o nome da menina. Não falou o vídeo que foi. Não falou nem o carro que ela andou. Não dá pra saber se foi Chevette, se foi Porsche, se foi na época do Corvette, do R8. Se foi mototáxi, de XJ6, né? O cara simplesmente chegou descarregando aqui, né, mano? E tá bravo, velho. Só que, né, cara feio é fome, mano. É fome. Porque, mano, o cara ligar do nada, desse jeito. Falando um monte de coisa. Um monte, tipo, um monte de coisa mesmo. Alguma coisa tem, né, rapaziada? Eu preciso descobrir. Preciso descobrir. Quem que é a passageira aí do Uber que tá... Que me deu esse problema. Não sei como ele conseguiu o meu número. Também é uma coisa a se descobrir, né? Tipo, muito sinistro, mano. Muito sinistro. Tipo, infelizmente, é... Toma cuidado, né, rapaziada? Eu falo pra vocês, mano. As pegadinhas que eu faço, às vezes, dá problema. Aparece esse tipo de gente. Tem pessoa que não gosta, sabe? Fazer pegadinha, às vezes, é um negócio que é sinistro, mano. É algo, assim, que realmente tem hora que você para e pensa e fala Mano, eu devo continuar? Será que as pessoas que me assistem aqui no YouTube querem que eu continue? Tipo, essa é a pergunta que eu faço até pra vocês. Vocês querem que eu continue? Porque... Olha isso, mano. Olha isso. Você era ameaçado, rapaziada. Não sei nem como conseguiram. Meu telefone, sabe? Ultimamente tem sido tenso. Conseguiram o telefone da minha mãe, eu não sei que jeito. Ficam tentando dar aquele golpe do Pix, da minha mãe, sabe? Ninguém sabe como conseguir o telefone dela. Tentaram se passar por mim com outro telefone esses dias atrás. Agora, rapaz, pega meu telefone aqui. Sei lá com quem me liga falando esse monte de coisa. Mano, é complicado, mano. Complicado, rapaziada. Vocês acham, mano? Isso aí é pra mim mesmo? Vocês acham que, sei lá, de repente eu não esteja correndo risco? Deixa aí nos comentários pra mim. Comenta aí. Vou fazer o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui. Porque, mano, depois dessa... Depois dessa a gente tem que pegar e tomar cautela. Tomar cautela. Então, vou terminando por aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui.